Já são mais de 50 dias de paralisação e as salas de aulas vazias mostram o desequilíbrio em que passa a Universidade Federal do Piauí no campus de Parnaíba. Com o governo, nada foi decidido até o momento, o que pode implicar um acúmulo de tempo perdido para as aulas. Terminar, vamos supor, em setembro. A grade terminou em setembro. Nós temos aqui uns 20 dias para fazer um novo calendário e nós vemos, a gente termina, continua o primeiro semestre, faltam uns 45 dias. Quando terminar as aulas do primeiro período, a gente retorna no segundo período. Nós vamos ter mais férias. Nós vamos entrar em dezembro, janeiro e fevereiro em aula. Mas dentro dessa problemática que vivem as universidades federais em todo o país, o MEC fez uma avaliação e mostra que aqui no Piauí, a população de mil habitantes sofre com um déficit de 0,9 médicos para eles. Por isso, há uma necessidade muito grande de ser implantado com urgência o curso de Medicina aqui em Parnaíba, que no começo vai abrir 80 vagas. As vagas são para professores que estarão à frente do curso. De acordo com o ponto de vista do diretor do campus, com a celeridade que o Ministério da Educação pretende implantar o curso na região, os números poderão mudar a realidade do Estado. E o MEC já liberou recursos para o campus, recursos na ordem de 36 milhões de reais, sendo 11 milhões para custeio pessoal, 6 milhões e meio para manutenção e 18 milhões e meio para capital, totalizando 36 milhões e 300 mil reais, destinado à implantação do curso de Medicina em Parnaíba.